A lei estadual nº 11.056 entrou em vigor no último dia 3 de julho e garante às pessoas com diabetes o atendimento prioritário em órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e instituições financeiras. É bem favorável mesmo, é importante não deixar esses pacientes muito tempo em uma espera, sem que eles possam se ausentar para se alimentar, então foi muito importante isso, uma medida que vai dar qualidade de vida para eles. O diabetes é uma doença que causa complicações renais e cardiovasculares. De acordo com especialistas, as pessoas que têm o diabetes precisam usar diversos medicamentos e ficar esperando muito tempo nas filas pode causar desconfortos. Se esse paciente, por exemplo, fez uso de insulina ou fez uso de alguma medicação que ajuda a secretar a insulina e ele for bem cedo para a fila, por exemplo, ele vai ficar um tempo sem se alimentar. E esse paciente, muito tempo sem se alimentar, pode evoluir com um quadro de hipoglicemia, que é uma glicemia baixa. Essa glicemia baixa pode trazer desconforto para o paciente. Para comprovar que tem direito ao atendimento prioritário, o paciente diabético só precisa apresentar um laudo médico. Apesar da lei ser recente, o PROCON no Maranhão já está atento quanto ao cumprimento da medida. Estabelecimentos comerciais e instituições financeiras já são passíveis de fiscalização pelo PROCON. A lei abrange, além desses estabelecimentos, órgãos públicos também. O nosso PROCON, o nosso instituto já está também atendendo dessa forma, garantindo o atendimento prioritário, assim como já é feito, pessoas com deficiência, gestantes, idosos. A lei abrange, além desses estabelecimentos,